Aqui o piseiro é diferente, vamos embora dançar forró menino Elvi, vaquejada do parque José Vicente Vamos embora forrosa, vem com o TDT Sucesso dos vaqueiros é de Inatam Eu era playboy da cidade, podia bailar da piscina, tomava xandom Era de carro importado, era roupa de maca e perfume do bom Então fui se vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querem limpar a rabeta, o meu elas vão Eu era playboy da cidade, podia bailar da piscina, tomava xandom Era de carro importado, era roupa de maca e perfume do bom Então fui se vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querem limpar a rabeta, o meu elas vão Calma, mina tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, mina tenha calma E o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, mina tenha calma E o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, mina tenha calma E o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Olha o FG Eu era pleba da cidade, curtia, baila da piscina, tomava xandom Era de carro importado, era roupa de maca e perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querendo empinar a rabeto, meu alazão Eu era pleba da cidade, curtia, baila da piscina, tomava xandom Era de carro importado, era roupa de maca e perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querendo empinar a rabeto, meu alazão Calma, mina tenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta. Calma, mina tenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta. Calma, mina tenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta. Calma, mina tenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta. Calma, mina tenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta. Calma, mina tenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta. E a minha rapariga é tchê 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 E a minha rapariga é a minha rapariga é a minha rapariga E a minha rapariga é 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 Começou os paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai Toré grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou Por novinha me escuta Sai logo Desemprensado Monta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer Monta logo vai Monta logo vai Vou me chamando E vem que cano No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vem chamando E vem que cano No galope do papai Vem chamando E vem que cano No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vem chamando E vem que cano No galope do papai Vem no piseiro A vaquejada começou Os paredes Os paredes Os paredes Tão tocando As mina tudo Me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai Toré grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo Desemprensado Monta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer Monta logo vai Vou monta logo vai E vem chamando E vem que cano No galope do papai Vem chamando E vem que cano No galope do papai Vou monta logo vai Vem chamando E vem que cano No galope do papai Vem chamando E vem que cano No galope do papai A pisada é diferente Para meu irmão Doca Galera da Campos Brindis Vamos embora Segura o piseiro meu Vem que cano E porra pra ser bom Tem que ser do interior A porta vai chamando E a poeira levantou As mina tudo louca Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós botando pra atorar E porra pra ser bom Tem que ser do interior A porta vai chamando E a poeira levantou As mina tudo louca Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós botando pra atorar E o e o e o e o povo Goste é do piseiro E o e o e o e o povo Goste é do piseiro E o e o e o e o povo Goste é do piseiro Poeira levantando Começa o desmanteiro E o e o e o e o povo Goste é do piseiro E o e o e o e o povo Goste é do piseiro E o e o e o e o povo Goste é do piseiro Poeira levantando Respeito desmanteiro A Bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nas botando pra atorar A Bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nas botando pra atorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmanteio Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmanteio Chama, pá Em nome de ótica, Oliveira Para minha amiga lá e nele Tamo junto Em nome de pop net, conectando você Estilo que diz Bora, Denise Vem com o TTT Sucesso do Luca Bess Vamos simbora, vem É show, papai Coragem, Jesus Tamo junto, meu irmão Esse eu recomendo Eu comecei a te seguir no meu coração Eu curti e mencionei na minha timeline Só da você É hashtag amor Eu comecei a te seguir no meu coração Eu curti e mencionei na minha timeline Só da você É hashtag amor Você merece um arroba Merece um arroba Eu vou te marcar Você merece um arroba Merece um arroba Vou te marcar E no meu feed e nos stories Um arroba eu vou te dar Segura o piseiro, menino que é diferente Aquejado do parque José Vicente Bora, meu patrão Guedes Bora, Junho Bora, Mida Bora, meu zaqueiro Eu comecei a te seguir no meu coração Eu curti e mencionei na minha timeline Só da você É hashtag amor Eu comecei a te seguir no meu coração Eu curti e mencionei na minha timeline Na minha timeline Só da você É hashtag amor Merece um arroba Eu vou te marcar Você merece um arroba Merece uma arroba Eu vou te marcar Mas no meu feed e nos stories Um arroba eu vou te dar No meu feed e nos stories Um arroba eu vou te dar Merece uma arroba Eu vou te marcar Vem com o DDD Chama, vai Chama na vozinha Vai Olha o sucesso do Zé Vaqueiro aí, menino Vem com o DDD Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar E vem me amar E vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Segura o raqueirão Essa é sucesso Vem com o DDD Vamos embora, vem Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar E vem me amar E vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar E vem me amar 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 Olha o sucesso do Zé Vaqueiro Aipi Vem me amar Vem me amar Jurei não mais me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Mas se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém mais te amou E dentro do meu peito só existe amor E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém mais te amou E dentro do meu peito só existe amor Vem com o TDD Chama o meu raqueiro, vai! Eita, salve pra maltratar Será que é isso que eu estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Mas se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém mais te amou E dentro do meu peito só existe amor E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém mais te amou E dentro do meu peito só existe amor Veio! Vamos embora no piseiro do meio Que aqui é diferente Bora meu patrão Diana Elvila Travajado em Maipi Bora meu patrão Tassio Tassio do Códio Barbiaria TM Vamos embora meu filho Olha o piseiro Olha o sucesso do vaqueiro da sanfona aí menino Tá ficando feio, você no bar bebendo chamando o meu nome De madrugada não esquece o meu telefone Que feio, que feio, mais feio É pra mim que atende, fico te ouvindo E a sua voz por dentro vai me consumindo Eu tenho que tomar uma dose também Nem tem, no outro dia se desculpa por mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem E admite que a bebida é a nossa desculpa Tô vindo um porrazinho do TDD a se machucar Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E não me esqueceu É pra mim que atende, fico te ouvindo E a sua voz por dentro vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Nem tem, no outro dia se desculpa por mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem E admite que a bebida é a nossa desculpa Tô vindo um porrazinho do TDD a se machucar E já que me ligou E já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Aqui tem sempre medo Vem com o TDD Agora Tiago Guita, meu patrão A toma de Sanjão do Cariri, marcando prazer Vaquejada do Parque José Vicente Agora meus vaqueiros Segura que é de safadão, vá Olha o sucesso Vem com o TDD Olha a gente recordando o sucesso aí, viu Olha o TBT do TDD Vem Que é pra tocar no paredão Ai, no paredão Ou no meio do cabaré É no meio da cachorrada É com um monte de mulher E vai tocar no paredão Também no cabaré Vai É no meio da cachorrada Com um monte de mulher Olha o BZ Vai Só no passinho Vai Eu engatou a primeira E você vai vir de ré Mas eu engato uma primeira e você vai vir de ré Mas eu engato uma primeira e você vai vir de ré Mas eu engato uma primeira e você vai vir de ré Vem com o TNT, vai, vai, só no TBT É pra tocar no paredão, paredão, ou no meio do cavaré É no meio da cachorrada, mas com um monte de mulher Essa vai tocar no paredão, no paredão, ou no cavaré É no meio da cachorrada, ou com um monte de mulher Oh, raquejado diferente, é no meu parque José Vicente Menino Agora junho do Lava Jato, logo meu filho vai de ré Mas eu engato uma primeira e você vai vir de ré Mas eu engato uma primeira e você vai vir de ré É ré, é ré, é ré, é ré Mas eu engato uma primeira e você vai vir de ré É ré, é ré, é ré, é ré Mas eu engato uma primeira e você vai vir de ré Bora meu patrão Tassio A piaria teme, tem que respeitar, viu Vamos cima, olha o piseiro, vai Olha aí outro TBT com TDT Vem, essa foi sucesso, hein E sabe, canta, vai Vem Se liga meia, não te vai rolar Não desliga o celular, porque eu vou te lutar Olha se liga, hoje é a parra das amigas E os homens, traz a bebida pra minha casa Se liga, meia, não te vai rolar Não desliga o celular, porque eu vou te ligar Olha se liga, hoje é a parra das amigas E os homens, traz a bebida pra minha casa Traz Ana me ligou, disse que vai rolar Uma barrada pesada Disse que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camaradas Ana me ligou, disse que vai rolar Uma barrada pesada Disse que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camaradas E agora são 10 e 15 Olha só quem já chegou A Tatiana, a Adriana, a Juliana Olha também, chegou a Kelly, a Gisele A Marcela, a Isabela e a Luana Veio trazendo a Lorena, a Gabriela A Boninha, a Rafaela, a Vanessa, a Fabiana Agora só falta a Letícia, a Camila A Patrícia e os homens pra rolar Olha, se liga, meu, noite vai rolar Não desliga o celular, porque eu vou te ligar Olha, se liga, hoje é a parra das amigas E os homens traz a bebida pra minha casa Olha, se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular, porque eu vou te ligar Olha, se liga, hoje é a parra das amigas E os homens traz a bebida pra minha casa Olha, se liga, eu vou te ligar Só pra recordar Vem com o TNT Segura minha raqueira Parque José Vicente É um show de raqueira Bora, Tiago V Olha o passinho Legenda por Sônia Ruberti